Música Para ser um jovem brasileiro, é necessariamente conviver com uma realidade de muitas contradições, né? Música Ser jovem no Brasil pode ser viver no país das oportunidades, com a universidade, com o mundo pela frente ou se é alguém desprovido de todos os direitos Qualquer presidente que se pôs a serviço da população caiu, assim foi Getúlio Vasta, foi João Goulart e assim foi o PT É não que ele tenha se imposto a serviço da população, mas deixou que ele cair, 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 calharia de moda Pobre de diversidade mundial, o direito de ir no banco, os banqueiros internacionais Música Música É tudo uma farsa, veja o que eles vão dizer Se atente a todos fatos, ratos tomaram o poder e o pandemônio Simples assim, diferente do Putin da KGB na Rússia Bolsonaro é a marionete ou simplesmente a puta Do tio Sam e o sonho americano Pau no cu do Sérgio Moro, bom soldado americano Se preparem para o inferno na América Conflitos internos de uma forma mais bélica Governo racista e alidista Preconceito a raiz do fascista e seu povo alienado de merda Veja você mesmo o que eles fazem É surreal demais que chega a parecer miragem Mataram com um negro, um pobre da Umbanda Príncipe o cristão, mas Satan que faz a dança Faço uma oração por proteção às suas crianças Bem-vindo à nova era de opressão e repressão e mais vingança Levante agora a sua bandeira Subvenção, nossa intenção, resistência é minha bandeira Nós só quer paz, eles não deixam Então prepare a sua guerra pelo povo que se esqueima A nossa pele em dor é negra Independente da clareza o nosso sangue e unhas queixar Mas pela dor nossa vitória é garantida A união é a chave mestra pra esperança ser mantida De onde cê vai, de onde cê vem Abordagem rotineira, a repressão é pro seu bem A vossa liberdade tá em luta, eu tô também Essa noite chove sangue, adivinha é de quem? A igreja mata, separa, compara e divide E se Deus é por nós, se levante e retruque, meia Nós puxa veneno pra caralho, pra virar o milênio sendo escravo pra otário De novo, tudo perigoso, cê sabe se voltar Lá fora tem ódio, aqui dentro revolta Levaram dos nossos a mesma história O ris segue agitado, conte as horas A tempestade vai chegar pra lavar, pra levar, pra cessar e renascer Levante sua mão pro ar, com o punho fechado Preparativo pro combate, essa é por todo um só legado Levante agora sua bandeira Subversão, nossa intenção, resistência é minha bandeira Nós só quer paz, eles não deixam Então prepare a sua guerra, pelo povo que cês queima A nossa pele em dor é negra Independente da clareza, o nosso sangue um rechei já Mas pela dor nossa vitória é garantida A união é a chave mestra pra esperança ser mantida Tudo que diz respeito à proteção de direitos populares É comunismo, é isso Não tem noção do que é comunismo, é ignorância imensa Ele foi eleito como eleito Que não deu nenhuma explicação, nenhum programa de governo Porque o programa não é dele, o programa é do real poder E o poder real é do mercado financeiro Ele é dos médios empresários, dos exploradores Dos colonizadores, dos caras que querem um país de joelho Exogênios, dos caras que querem uma espécie 3 Não precisa ser maiores e mais Desistência, dos caras que querem uma espécie 3 500 anos já não mais separa, nosso sangue é o tipo que mais desce O nosso povo ainda sofre em matas, a pele branca ainda traz sua peste Um bom mercado, financiar o governo, um mau salário pro seu pesadelo Descargou pra republicano, morte e luto para o povo negro Armas, drogas, sem futuro, vai falar pra quem passa fome Calma jovem, fé no estudo, fácil falar de dentro do muro Utopia não é exagero, pergunta lá quem tem cu tem medo Não é um filme, só um terço, homens de fardas no carro preto Dado e rolando na casa branca, pra nós ameaça o controle é bombar Paulo com o muro, entrou em cena, botaram o fantoche pra nos governar Pobres são tipo uma idade de troca, postos em urna, cinquenta e notas Rancho pra quem passa fome é foda, com mãos atada é a mesma história Mano, bem-vinda, ó, inferno criado pra nós, onde nós sem valor Não tem direito no, espaço de terra onde nossos ancestrais plantou Pega o dinheiro e não, pega o dinheiro e não fala Pega o dinheiro e não, pega o dinheiro ou nós mata Isso não é um filme de ficção Na rua vejo vários viciados Em busca de droga, um sentido raso Feito rato, estão subalternos Escravo do vício, acupé dos ternos Cada caso tem a sua história Mas olha o histórico, isso é foda Resultado dó, a miséria Ó, cá entre nós a morte é uma glória Isso tudo é o que eles querem Um lado nos mata, do outro ferem Por cima nos xingam, por baixo perseguem Se levaram tudo, então o que eles querem? Pra quem você clama no desespero Se aqui nessa terra Deus é o dinheiro E nós só trabalha e vive cansado Dormindo por trabalhar o dia inteiro Dado e rolando lá no planalto A droga na carga, o valor é alto O presidente liderando o assalto Desviando o verbo e a culpa é do álcool O povo livre, minha gente Nordeste no topo, norte igualmente Os menores são o futuro, nossa semente Pai, liberdade pra nossa gente Mano, bem-vinda ou Inferno criado pra nós, onde nós sem valor Não tem direito no Espaço de terra onde nossos ancestrais plantou Pega o dinheiro e não Pega o dinheiro e não fala Pega o dinheiro e não Pega o dinheiro ou nós mata Isso não é um filme de ficção Eu quero grana, eu quero o mundo é fato Sem tempo pra rap chato De rappers não tem contrato Sem grana e miséria é o prato E eu tô no corre das minhas notas Sem droga na minha costa Fazendo a cabeça em dólar Eu quero espaço e quero o mundo pro meu filho E nessa fita e nesse corre eu posso até trocar alguns tiros Se não entende essa parada Espera nascer sua cria Você sente que por isso você vive e mata Viva enquanto sinto um desconforto De ter um talento foda Mas pro mundo adulto é só desgosto Eu olho a minha volta e é só estrago Alguns amores vem batendo E a depressão é ser vida a tragos A vida é foda, só que eu sou bem mais É claro que a vida fode, mas eu fodo mais É raro, alguns no inversos não ficar pra trás O fato é que nem sempre dá pra pedir paz Porra quanto tempo faz, quanto tempo eu tô atrás Nego avisa que eu tô de volta Então fecha a porta É pelas notas e pelas notas e não por cota A minha responsa tá nas costas Porra quanto tempo faz, quanto tempo eu tô atrás Nego avisa que eu tô de volta Então fecha a porta É pelas notas e pelas notas e não por cota A minha responsa tá nas costas Então fique, escute esse relato e não esquece Que a vida sem dinheiro não tem coisa e se padece Os caras lucro nesse bar e valorizam a nossa cena de respeito E todo mundo agradece, sinta, dai acesso que já é de SESI Eu quero a minha fatia convertida em liga e cédulas Então me manda as cédulas pra eu pagar com cédulas O meu conforto só pode através de cédulas Não quero topo de nada, só tô visando o futuro Quero minhas ponta bem paga, meu filho é um espaço seguro Eu lembro daquelas palavras, segue em frente, vivo o sonho Com a sua mente, vivo em praza Meu irmão falou, então tá falado Escrevo meu legado nessa história, essa é a primeira e o voo é alto Porra, se a queda for, tô repentina, que se foda, irmão Eu vou cair fazendo rima Porra, quanto tempo faz, quanto tempo eu tô atrás Nego, avisa que eu tô de volta, então fecha a porta É pelas notas e pelas notas e não por cota E a minha resposta tá nas costas E a minha resposta tá nas costas A minha resposta tá nas costas A minha resposta tá nas costas No só caminho, um distante eu vim sozinho Meu sonho eu pus na mala Viajante em madrugada, formei no bonde foda Vim estar em muita história Rodei visão vitória, jamais é a nossa escola Isso é rap, sep direto da norte Ou melhor dizer da morte O rap salva a vida e não é por sorte Jovem largado e no vício Dezesseis na depressão Clichê cultura do abismo Tanta proteção de oração de mãe Que Deus por bem sempre proteja e te acompanha Peço perdão pela minha falha A ira me domina pelas data Ele se arrepende, eu não sinto nada Mais distante da minha casa Eu fui na sua e busquei meu norte No quarto andar o Ander me fez forte Pra vacilão que duvidou sente a batida Eu que produzi e pôe disso firme a vida O rap é quem fio, sou anos 90 Batida sequilenta Inveja dos playboy que é sem vivência O rap é nosso, é tudo nosso Nada deles flagra o tema e pega a droga e vaza Que cês tão distantes de casa Tão longe de casa e nós, mago de estrada Vivão na visão por cor e raça O rap é encolô, demorô Mas quem sente a dor Sabe que na cara o tapa ferro é sem clamor Pau no cu da sociedade Mano, na verdade eu quero que se foda a sociedade O rap é nosso e nós reprime burguesia Pau no cu desses burgueses Viva a periferia, irmão Que Deus nos guie na sessão Que o sentimento invada cada base Freestyle e as gravação A minha raiz mantém intacta, intacta Minha alma vai manter a continuação Minha alma vai ter perigenda Trancado no quarto me prendo, danço em sintonia com essas cordas Mundo de cobras tão fraco me rendo, vendo o famoso fim de cada história Louca separa, são infernos, são idas, são complicação, você pede não Olha o desejo, a flor sobre o terno, é um filme sem pretensão Deitado no escuro, como se houvesse no muro, uma sombra à espera do luto Eu não converso com o mundo, faz dias que deito, me viro, reviro e não durmo Eu me viro e não durmo, mais uma noite que deito, me viro, reviro e não durmo Me viro e não durmo, me viro e não durmo Alguns segundos frio na laje, a liberdade um kamikaze Dispensável e feito em frase, vocês nunca viram isso É indispensável o fim de tarde, alguns momentos vi verdade Me senti tão bem lá fora, e eu nem lembrava disso Eu não sei, eu nem sei, eu nem sei, eu nem sei Palavras amargas, não importa quanto tempo não apaga Eles dizem tudo bem, fica bem, sempre tem Mas cê sabe bem no fundo que no fundo não apaga Beba seu melhor chá, então beba seu melhor chá E relaxa, fica um dia tranquilo, mesmo tô sabendo que não vai ficar Saia sobre o céu de estrela, beija pela sua beleza Sinta como é tão bom vê-la, mesmo que cê rode distante A lua tão grande vai iluminar suas milhas Pense no amor do pai, pense no amor da filha Pense no amor da mãe, pense no amor do filho Pense na sua família Palavras ferem Mas Na moral Pare e se pergunte quanto são, man Pare e se pergunte quanto são, man Pare e se pergunte, então veja Abra seus olhos e perceba É sempre mesmo a fita em certeza Vira e mexe As pessoas sempre causam bad Me pergunto pra que todas servem Serve pra quem? Os teus são a nota de cem Você não é nada se não tem Valores são fáceis Se o mundo não entende pelo bem Não tratam As flores também não salvam Seu câncer desse mundo pelo bem não tratam Ó só O tempo não para Vamos encontrar tempo porque o tempo não para Amanhã é tão incerta e ninguém prepara E quem se prepara Sendo que o tempo não para Então vem, fica mais um pouco Louco eu fico mesmo quando tô tão sóbrio A vida é tão curta e bela Mas a atmosfera muda o rito Você se juntando a mim Sorriso junto ao perigo Meu bem, na hora você bate a porta Sinto o seu gosto na minha boca E jogamos o buquê de flores ao chão E o coração também não importa Mas pensar em tudo Torna as flores numa solitária rosa Eu penso Sinto enquanto solta os seus cabelos Receio, já me consome Eu me delicio no cheiro E o mar me leva Ao fronte da profundeza em terra E a amante abre as pernas do meu lado E chama aí E a chama não se apaga Tá tudo divertido amor Então vá na cozinha Esconda as facas aqui Eu não quero ser refém de uma tragédia Enquanto isso bota um som no rádio Pra fugir da média Mas é só pra relaxar Madrugada insana, pele branca E eu de encontro ao seu olhar Meu bem Mas pensa no bem É só uma fuga Dessa depressão Dessa minha prisão Em busca de uma cura Amanheceu Mas o dia não é tão belo como sempre Angústia no meu lábio bem dormente Cê saiu sem se despedir Maneira certa de acabar Tudo que eu nunca queria construir Os ponteiros param Como se fossem frisar o mundo Estreita o meu caminho em conjunto Meus pecados falam Tudo é consequência dos seus erros de conduta Filha da puta Meus pecados falam Tudo é consequência dos seus erros de conduta Filha da puta E é isso Fugir da viatura na noite quente Mocado, trajado, uma bloca e um pente Só que não Sério Falso Dizem Sem nome na rua Meu mano para Forçaram na track Eu só dou risada Tudo falso Sério Dizem Mente Estes irmãos não são cuzão Marra de bandido Sou metido a traficante Mas na rua vocês não são Fácil ver quem fica Só olhando essas crianças tipo No clipe eu falo Contando money Pra rima em inglês Falo de ordem clona E moleque criada Em malira ou fone Hoje com papo gigante Tá dando de panda quebrada Se pai só Noi mais nada Dizem Fingem Cadê todo o dinheiro Não tem Porra Nós lotamos Baile Bola nos eventos E você vê que não é verdade Fugir da viatura Na noite quente Mocado, trajado, uma bloca e um pente Só que não Sério Falso Dizem Sem nome na rua Meu mano para Forçaram na track Eu só dou risada Tudo falso Sério Dizem Mente Foda-se mano Hoje eu quero em dólar Foca em plano ágil Tipo pose Prepare que o voo vai alto Expulso os cuzão Desse palco É a mesma novela Jogador bom Só venda favela É nós no topo Um brinde daquela Odeio o busto Ignora a cena Não soma comigo Não tem problema Não divido o lucro Aguenta o fardo Não fica puto Se não gera infarto Se moscou tô rica Então fica ligado Um verso clichê pra esses arrombado Mano não sabe meu nome Não entende o bagulho Não sabe da fonte Se for por talento Cês passa fome Se for por conduta Cagueta e some Cês perdem no jogo Meu time ganha Na base só craque Quais arte manha No pro é comigo Sua mina é drama Sua rima é ruim Mano não dá onda Sua game é ruim Mano tipo é sério Se eu fosse você Por lavar de um prédio Esses trap forçados Só gera um tédio Parece os M escutando o fresno Se eu fosse você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto